A produção nacional de grãos para a próxima safra deve chegar a 163 milhões de toneladas, 9% maior que a safra produzida em 2009 e 2010. A previsão é da Companhia Nacional de Abastecimento. Segundo a Conab, o Brasil deve produzir 13 milhões e 700 mil toneladas a mais que a safra anterior. A área cultivada no país está estimada em quase 50 milhões de hectares, número 5,3% superior à safra passada. Destaque para a região centro-sul, que representa quase 80% da área total e apresenta um crescimento de 3,3%.